Fala, minha família! Como é que cês tão, mano? Varus AP. Falaram que dá um dano aí. Ah, dá dano na flecha. Dá dano, rodela. Joga aí. Então vamos testar aqui. Falaram que tá no metro isso aí. Tá o campeão mais falado da história, viu, timinha? Tá o do Varus aí. Ô, louco. Essa aqui dá braba essa peita, hein? Garante a sua também. Outfit of Legends.com.br Nossa, legal que ninguém me ajudou aqui. Demorei a sair da base. Meu OBS tá todo louco. Saiu quatro minutos, senhor. Ah, meu OBS tá todo louco, mano. A webcam tá dando... Tá deixando eu azul, velho. Igual o SMzinho. Vamos lá, tá bom. Aqui é o seguinte, timinha. Você... Você é o mid, louco. Eu arrebento. Eu arrebento esse Veltas, velho. Eu arrebento ele. Acho que não. Acho que eu vou pra Ué, velho. De segunda spell. É, aqui eu tô lascado, hein, velho. Precisava daquele clear bom da Samira, velho. Eu arrebento. Eu confio em não atachar o ativismo igual, né? Mas é, não você sabia? Ah. Eu quis que você escreveu toxicidade, velho. E tirar o toxic... Ah, no chat. É, o toxic, né? Que esse cara fala que você é toxic. Sobra cidade, velho. E cidade vem de... De sociedade, velho. E a sociedade é culpada por metade de tudo isso que acontece no Long. Então, de certa forma, usando a minha lógica, quem é o culpado do Regino Long? Não é a sociedade? Sim. Você cala a boca, velho. É lógico que foi perfeito. Cala a boca, velho. Mano, eu tô perdendo... Perdi minha vida inteira aqui, velho. Fazendo a jungle, velho. Que raiva, velho. Meu Deus. Que altura, velho. Tá, música? Aqui tem que destacar passiva, rapaziada. Tem que dar as bolinhas em volta do bicho aqui, ó. Nossa, isso aí. Trolei aqui, velho. Tô rebentando o cara, velho. Tirei o flex e a barreira dele, ou a dela. Sério mesmo? Vou dar um gank aí. Vai, eu tenho barreira agora, velho. Eu vou beitar ele, velho. Tenho certeza que você vai beitar, velho. Meu Deus, calma aí, faixa. Acho que tá muito alto. Tá muito alto a música. Se eu arrumar, velho. O cara usou tudo, velho. Mano, é que eu tava baixando a música, tava muito alta, velho. Abaixa a música, sabe? Da onde dá a zona que você tá indo, velho. Teu des... Vou fazer um longage bot. Você vem comigo? Não vou porra nenhuma. Para de falar palavrão, velho. Levou doido nenhum. Aqui, aqui, aqui. Mulher aqui, ó. Aqui, mulher. Minha vida e minha mão na dúvida. Não, se isso aí vem aqui. Se isso aí vem aqui. Isso aí não vai vir aqui? Tom, para que não tenha amassado. Mano, ninguém vai vir aqui. Dá pra matar esse cara, velho. Nossa, meu time deu a volta por trás, ao invés de vir o... Sei lá, velho. Dá pra não matar a pop, velho. Você tá alterado, velho. Você se acalma aí, velho. Você parou pra ver música com faixa, velho. Mano, é que... Não, que música com faixa? Fica quieto, louco. Você tá falando? A música estava alta, pô. Não, não. A música estava alta, sim. Mas tinha que baixar pra live. O pessoal da live tava... Entendeu? Você, ô, arruma isso antes de me gravar, velho. Você não é profissional? Cada... Cada dedinho, né? Você fica quieto, velho. Você fala isso pra mim quando eu faço alguma coisa errada na live. Faço mesmo, porque você, você erra demais. Então eu sou o seu, entendeu? Eu sou o seu gerente. Então você é louco, seu prender. Olha o cara me pressionando aqui. Mas eu vou sonar ele, porque eu sou um boyder, tá ligado? Olha a pop aí, a pop aí. Eu vou na pop. Eu vou matar essa pop com você, velho. Eu tô indo aí, velho. Eu me me chamo de você no campado, velho. Os caras sabem que é eu. Não é possível. Deixa eu ver o negócio aqui. Ver se tem aberto o negócio aqui. Não, não tá. Ah, bom aí, velho. Bom aí. Cara... Ele tava level 6? Ele usou o ult? Não, velho. Como que eu vou fazer, velho? Eu vou só chupar a caceta da alegria. Mas eu só confio no teu gameplay no final do jogo, velho. Não, pode confiar em mim. Se eu carrego, velho. É bem até ele. Rodei 5. O que tem, Alex, aqui, cara? Isso aí é confiar em você, Rodeu. É isso aí? Meu Deus, é o quê? Meu Deus, é o quê? Você, cara? Você é o quê, moleque? Chegou o Malanx ali do lado. Danada. Já, já você vai mamar. Ô, vamos deixar esse cara falar assim, não, velho. Deixa eu caceta agora, velho. Você parou no meio do glock ali pra escutar a faixa, velho. O cara fuma maconha, velho. Mano, eu não escutei. Que faixa, moleque? É faixa de música. Lá que eu vou ser louco, esquisito. Tá falando, velho. É, eu vou ter culpa se o cara se chama faixa de gaza. Não foi ou não, né? Calado que você nunca foi ouro. Eu já. Esse cara tá com o... Eu não conversei nem com faixa hoje. Olha que mentiroso. Ele não falou, clã? Bora, vamos jogar sério agora. Eu quero ganhar civil coisa. Cadê o Rodela? Eu tive vocês. Vamos lá na nave do Rodela. Eu quero calar a boca desse cara, velho. Eu quero calar a boca desse cara, velho. Nossa, que raio, velho. Esse vão quase vai se lascar. Ele tá tentando tiltar o tiltante, velho. Pera aí, Rodela. Pera aí, a nave. Eu tô voltando aí, tá? O cara não para de morrer lá no top, velho. Tá lascado isso aqui, velho. Você tem ulti? Meu Deus, eu tive a nova. Eu vou fazer o quê, velho? Eu vou fazer o quê agora? Ah, vai ser lá, velho. O cara tá aqui na minha diângulo, tá? Não, tá no dragão. Alô? Nossa, a Samira morreu de ulti ali, velho. Pera aí, eu morrer mais de novo, velho. E agora, Rodela? Dá para cobrar esse... Ih, dá para o molho, o caramba, o molho. Eu tô indo, tô indo. Eu tenho tudo, velho. Ele não tem nada. É agora. É agora a hora do comes back. É da sua vingança. É. 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 Bate nesse aqui. Bate nesse aqui, gente. Tá, te desculpa, vai. É, nós. Obrigado pelo lixo. Tontos. Ah, pode usar o flash, hein? Não! Ah, o cara voltou aqui ainda, velho. Caralho, você morreu pra alucinou, né? Que isso. Por que o cara me levantou antes que eu tô, velho? Que raiva, velho. Que raiva. Vou acabar com esse jogo, gordinho. Eu vou acabar com esse jogo, velho. Bom, para não se tragar, você pegou. Para não existir. Peguei, peguei, peguei. Ai, que raiva. Que raiva. Eu vou acabar com esse jogo, rapaziada. E você tem? Vou entrar na mente desse maluco aí, velho. E a mansão dela pegou o dragão. Então, é, Orf? Eu vou acabar com esse jogo, velho. Eu vou acabar com esse jogo, rapaziada. Você não vai falar nada, não? Vai ficar quieto hoje? Eu tô falando hoje. Tem um garoto? Não, eu tô falando no chat, velho. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Cala a boca, tu. O que é? O que é? O que é? A palavra que essa ponta também tá bugada. A hora que eu solar ele, aí eu vou falar, velho. Enquanto eu tô apanhando, eu vou ficar quieto, né? Vou falar o quê? Oi, cara. Oi. Mas você não vai solar. Tô apanhando. Não vai, porque você vai me deixar, velho. Pô, você sei lá, velho. Você que nem me profissão de natação, velho. Ensina, ensina. Ensina, ensina. O cara tá fazendo arauto. Ele vai deixar a cadência? Vamos lá, matar. Quer lá, matar? Bora, bora, bora. Tá louco. Que cadência, o quê? Vem aqui comigo, vem aqui comigo. Vem, vem, vem. Vai ter o último thing night, velho. Vai logo, velho. Mata ele. Thing night tão na cara dele, velho. Pega isso aqui, pelo amor de Deus. Pega isso aqui. Opa, um tem. Opa, dei slow, dei slow. Só Kaita. Sai, não precisa mais do e morrer, velho. Tá tranquilo. Cara, o Gali tá zero barra cinco, velho. Vai, Kaita, Kaita, tu te dei ataque speed. Vai, né? Vai. Ah, o cara me engoliu, velho. O cara me engoliu. O cara me engoliu, velho. Gnath, Gnath. Ah, solado. Solado pela gata. Arrombido. Mano, o negócio é o seguinte. Eu preciso fechar a minha botinha. Os cara tá vindo no engage, é absurdo, velho. Tá bom. Mano, e você fechou a Shurelia? Acabou. É isso que eu preciso. Shurelia, faz agora o item de AP. Lá é nóis, velho. É de AP ou ataque speed? Não, não, não. Vai fazer turibro. Não, faz o de AP logo. Mas você vai fazer turibro também. Não, sim. Mas o Acaflux agora. Ah, eu faria o Acaflux. Vamos por lá, meu velho. É porque o teu vários AP, ele tem que estacar as marcas, né? Eu sei, sei. Ah, eu entendi. Não, mas qualquer um dos itens pra mim já tá ótimo. Mas tem que ter os dois. É legal. Fácil, fácil, fácil. Solado. Cara, como que eu de um emissio eu tô melhor que um Garen, velho? Eu no top, velho. Vem o qual está. Não, o Rondelar, sério. Como que um Garen morreu se morresse num show já, velho? Ah, mas ele é podre. Vai fazer o quê? Deve ter internet podre, PC podre, tudo podre. Vai fazer o Aralto ou não vai? Tá 15 a 4 pros caras, velho. Faz, eu quero ganhar. Faz, velho. Faz. Olha o cara lá. A vida do cara lá no top. Não, vamos matar ele lá. Vamos solar ele. Vamos solar ele. Pera, pera aí, eu. Pera aí, eu. Xurela. Vai. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Ué? Cadê ele, cara? Ele usou TP, cara. Não tinha tempo pra isso, não. Ele usou TP. Não é possível. A Lux tá aqui junto também, velho. Eu vou roubar com o quê, velho? Que isso? Meu Deus, eu tô jogando com quatro botes, velho. Eu tô tentando jogar pro coração, sério mesmo, velho. Vamos andar comigo, vamos andar comigo no mapa, tiba? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá aqui, ó. Eu vou untar, velho. Eu vou untar o cara aqui pela lateral. Já o... É... Eu luto você, hein? Vem, vem, vem. Cara. Vou pôr o cara daqui, ó. Cadê você? Um aliado foi dominado. Vai. Vai. Ele usou tudo esse desgraçado pra te matar, esse morfético, velho. Ele usou flash e marri, né? Perdão, velho. Perdão, perdão. Errei aqui a ult, velho. Fletiu pra mim, eu já tava morto. Calado que agora eu tenho dois itens. Dá não, dá não. Eu vou matar ele no bote. O Renato vai jogar até o fim. Até o fim. Dragão? Dragão é nóis? Dragão, dragão. Se pegar o dragão, não é, o Renato? Quebra pink lá enquanto eu faço aqui. Quebra. Só tem um problema, não tem gol piar, velho. Eu vou deixar o meu Q buffado pra smitar. Vou mentir pros caras, vou mentir pros caras, velho. Vou mentir pros caras que eu quito. Ó o dano. Tip, eu vou carregar... Não, vai carregar esse jogo, velho. Não, mas vai, velho. Eu tô um barra passo. Mas vocês que estão lendo o chat agora do YouTube, porque eu sei que vocês estão vendo o vídeo e zoolando, velho. Bora. Se você não deixar o like, velho, por a gente ter ganhado esse jogo, velho. Onde o cara tá zero barra nove, velho. Eu não jogo mais esse jogo. Eu vou sair e eu vou jogar sabe o quê? Tem que deixar o like. Pujar o mid. Calma, calma. Eu vou precisar voltar a base. A gente vai fazer isso aqui, senão os caras vão me roubar, velho. Vem cá. Tô com 3k de ouro, tá? Vambora, velho. Tô level 10. Tô lindo. Tô lindo, tô lindo, velho. Então eu tenho que jogar a gente assim, velho. Mas eu paro de logo. Nossa, o Garen morreu de novo, velho. Zero barra dez. Zero barra dez barra zero. Todo mundo. Faz o 4k, satanás. Vou dar gol, vou dar gol. Acertei. Acertei. Acertei speed. Não, ele tem muito dano, tiba. Passa na oi, na oi. Farma, farma. Meu Deus. Cara, ele não tem farm esse cara, não vai matar ele, velho. Não, pode dar só jumpa. Pior que eu tô com 40 de resistência mágica, tiba. Então faz limite zero razão. É, tô usando HP. Mas essa build não pode, essa build não pode, essa build não pode, é full AP, velho. Eu vou falar uma coisa que vai deixar vocês todos tristes, velho. Eu não gosto de GTA. Eu não sou um cara fã de GTA, velho. Eu sou fã de tipo Final Fantasy. É, 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 é. É, é, é. Fallout 4, velho. Não gosto de GTA. Chibinha, vambora. Será que dá, modelo? Será que dá? GTA é você jogando uma vida normal com V. O quê? Como é que essa mulher mandou uma G aqui, cara? Não, mano, mas essa mulher tá esquisita. Você viu o que ela fez? Eu tava aqui, ela mandou o quê aqui, cara? Vamos ver se você concorda. Sabe o que que parece você? Em 98, existia um cara chamado Taparão. Na seleção, você lembra? Ah, sei. Mano, essa mulher na moral, isso aqui tá esquisito, velho. Mano, você viu o dano que eu dei só com um item? Relaxa, velho. Tá fora, hein? Ó, fechei mais um item. Não, na verdade, eu vou fechar lá aquele negro. Eu vou fazer meijar desse jogo. Eu preciso de 300 de godos pro Akafutu, velho. Vai! Move speed, velho. Vai! Shurelia! Puff! Repende, 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 Rodel. Que isso, velho. Eu não tenho mais nada, Rodel? Eu não tenho mano, velho. Não tenho mano, sai se é possível, velho. Eu vou sair, eu vou dar um hit nele, pegar o bagulho. Dez low, dez low. Eu não tenho mano, né? Não tenho como fazer mais nada. Eu vou segurar essa lenda aqui, rapidinho. Nice! Vou acabar com esse jogo, velho. Preciso botar a base, velho. Fechar meu item lá, tá? Um item e o Lacrynebra. Segura aí. Se você manter a cura em mim pra poder desviar, pra eu ter... Move speed. É isso. Fechou? Pera, pera, pera. O fogo tá pronto. Eu vou pegar o ar de azul, rapaziada. Mano, drag da montanha. Se eles pegarem isso aí, sei não, hein. Vou pôr força aí pra você, Dom. Mano, seu inen não arda, velho. Não, mas elas pegam o dragão de fogo, pelo menos. O dragão de fogo, eu mando... O que é o deck? O que é o deck? Meu Deus. Meu Deus. O que eu tô fazendo, velho? Eu flechei com... Eu flechei com o R junto, velho. Ai, mano, os caras vão morrer. Não, os caras vão morrer. Não tem o que fazer, pô. Tá maluco ou não? Não, eu sem querer ali, velho. Perdi todos os botões sem querer. Deixa o dragão pra eles e farlo, então. Não vai ter como fazer isso aí. Você tá engordando, velho. Você tá engordando, você tá engordando, velho. Você assustou com a surpresa? Já, já... Já, já entra em você. A surpresa. Negativo. Cara, será que você quer montar na live, não, Tibia? Esse show guy, não? Eu acho que ele tá, velho. Cara, isso tá muito suspeito, velho. Isso tá extremamente suspeito, velho. Ô, Velcro, dá um salve aí pra nós, velho. Velcro, parou. Meu Deus, eu vou morrer. Não, não vai não. Não vai não. Eu vou, eu vou morrer. Não vai, Deus. Não vai, eu tô te curando, vai. Tem cura ainda, velho. Aê, cura aí, velho. Tem flow, velho. Ah, onde o cara tá ali, ó. Eu acho que ele tinha... Eu achei que ele tinha U, tipo. Ah, deixa eu ver aqui o que eu vou fazer agora. Mas é bom. É bom. Tudo ítulo, velho. Tudo ítulo. Ah, eu vou de caixada do vazio, tá? Vale. Cara, não é possível que ninguém no nosso time vai ficar forte. A Samira tem o quê? Mal se deu da Samira. Ela fez bota da rapidez, velho. Não, e olha o item do Garen, velho. Meu Deus, olha ela indo. O que é isso? O que é isso? O que é isso aqui? O que é isso? Calma, calma que ela vai virar esse jogo, velho. Deixa eu dar uma farmada. Eu tô bem. Tô mais leve com todo mundo. Tô bem farmado. Que raiva, doido. Eu tô com tanta raiva, velho, que eu acabei... Eu ia cuspir, mas eu fiquei tão... Que eu acabei assobrando. Calma, calma que ela vai arrebentar esse jogo, velho. É nóis. O que você tem de item? Tá, eu preciso do seu Turibula agora. Turibula, na mão. Mano, eu preciso de Ward. Eu sou em não Ward. Eu sou em. Só o Ward, amigo. Não tem Ward no jogo. Opa, e essa mulher aqui? Pega ela, pega ela, pega ela. Pronto, pronto, pronto. Turibula. Turibula. Aí, a churelha. Turibula. Aí. Não, tenta ser uma churelha, sei lá, mano. Quando for um engage muito foda, ou tipo... Você precisa fugir, né? Não, mas eu achei que você ia cartar ele pra cima. Eu não sabia que você ia... É, eu sei jogar nenhum, hein, roubado. Fica quieto, amigo. Ah, mas o problema é que eu não tenho resistência mágica, né, velho? Eu tô com medo dos caras que AP, pô. Ó, fechei mais um item, velho. Três itens. É isso. Tá. Chegou meu momento aí, a baseada. E o Arão no mid, hein. E o Arão no mid, né, o Arão no mid, né? E o Arão no mid, né, o Arão no mid, né, o Arão no mid. E aí, o Arão no mid, né, o Arão no mid, né? O Arão no mid, né, o Arão no mid. O Arão no mid... E aí? O que, velho? O cara tá com mais 2000 de vida, velho. Que diabo foi isso, doido? O Arão no mid... Calma, calma que vai ser... É só o começo, tá? É só o começo, velho. Ah, mano, na moral esse aqui, Tibinha Tá no alt-table esse cara na live, velho Não tem como, não, velho Óbvio, óbvio, óbvio Me dá, me dá, me dá isso aí, eu preciso, me dá Vai, pode ir pra cima, filho Eu tenho boa certeza Eu tenho tudo, doido Nossa, foi na cara Dá um bachurelhão na cara aí, então Não fico vazio, meu Acabou, mano Acabou a mão, né, Rodelho Só tem pra um ir, velho Ele foi base, tá? Certeza Um dragão aqui, ó Pega, pega aí, senhor Pelo amor de Deus Mano, esse dragão é o segundo nosso É o terceiro nosso, velho A gente perde esse dragão já é uma defesinha, mano Aí, ó 48 de resistência É isso, velho Eu vou acabar com esses caras, velho Vocês já viram, rapaz Deixa eu dar uma farmada pra pegar level 15 aqui, Chiba Tá Tá Hum, deixa eu dar uma farmada pra pegar level 15 aqui, Chiba Opa, volta, volta, volta Assustou aí? Eu tô com o turismo Pronto, se quiser dar um bebo Amigão Velho, volta a B, calma Eu só preciso tentar ver É complicado andar no mapa Porque o Isso aí não arda, velho Ah, tá bem O Chuvei é quase nem farmado ali, tá? Pô, esse jogo é nosso Acabou o jogo já, rapaz Esse jogo acabou, pô Tô quase level 16, velho Já era, GG GG nosso Vou roubar tudo de cara aqui, velho Quer base? Quero, espera um pouquinho, espera um pouquinho Espera um pouquinho, ó Deu o Blue, velho Quer pegar o Blue? Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Se eu não salvo, velho Se eu não salvo Vem, vem Se eu não salvo, velho Você vai pegar o Blue, né? Se eu não salvo, velho Qual que é o cara mulher lá Que era freira E salvava todo mundo, velho Eu não sei É eu, velho É eu Que é a mulher lá, velho Que era freira E salvava todo mundo, velho Qual que é a mulher dela? Fala aí pro meu, velho Qual que é a freira É a lorde lá Uma santa lá, velho Ah, sei lá É, peraí, peraí Swain Pelo amor de Deus Guarda o rio Isso, Madri Tereza É o que? Madri Tereza? Então vem Madri Tereza Que eu tô com 800 JP quase, Madri Tereza Madri Tereza de Carcutá, velho Porque, o que que era Carcutá? Ela calculava bem, velho Ela sabia matemática, velho Ela era a górdia na matemática Ela calculava bem, velho Toma, toma a zona aí, ó Isso, Madri Tereza de Carcutá, velho Ela elaborava matemática, eu lembro, velho Eu vi num documentário lá na Netflix, velho É isso É calcutar, não é calcular Ah, perdoa Eu me enganei, velho É o comum, velho Cara, esse cara precisa que ele guarde, velho Não, olha as guardes que ele põe Pelo amor de Deus Mata esse cor aí, velho Opa, opa, exaustinado, velho O que que é? Então, tá uma... O quê? O quê? Oxô La mamación De la mamación Chamada La mamación Eu vi no Google É o que aconteceu Bora Procura aí Tudo é Ah, que desgraçado, velho 2x1 Calma aí Foi bom né Pegar um bot no top Man, dragão é alma Viu Espera aí Opa Se eu matar ele eu sou o puto Nada, nada, não falei nada Eu não falei nada, cala a boca Cê é louco, eu tô dando maior dano Calma, calma, calma Dá tempo de dar B Não, vou fazer o dragão primeiro Vai ter um Alux aqui Esperto Não É, o dragão é nosso E o Alux tá no top Alux tá no top Calma, vou puxar aqui Não precisa, não precisa puxar Cê tem de morte e é vários AP Para Mas ainda que é vários AP no dragão não dá dano não, filho É, mas o mais dá, velho É um Q1 e vai se arrebentar Eu quero, eu quero o blue Eu quero, eu quero, eu quero Bora A gente vai ter que lançar um... O meu time não pode morrer agora 70% de ataque speed, velho Isso é muito roubado, velho Tá ligado? Espera aí Bora, stack up e já é agora, velho Cê viu o dano que eu tô dando no Shougar? Ó, ele tem 6 mil e meio de vida 159 de resistência mágica Parece que ele é um... Parece que ele é um Alux Vai dar bosta aqui, hein Vou assistir que vai dar bosta, hein Eu sou corajoso Eu sou corajoso Sai da frente, velho Eu assisti aquele filme Robson Crusoe, velho Calma, caralho Eles tão puxando o mid Eles tão puxando o mid agora Vem, vem Me ajuda, doido Ah, daí entrou no mundo, velho Aí entrou no mundo demais, velho Só que morra Que perca tudo de jogo O que que cê vai fazer de guardar sozinho? Eu não sei guardar Cê tá aclamando o wide Cê quer que guarde quem? Mas os caras tão puxando o mid Não era pra você ter saído pra guardar aqui Se eles tão aqui Por que que cê ficou longe? Me fica perto Você é tipo um papagaio Preciso de teu pé desgraça Mano, cê é muito burro Eu falei, eles tão puxando o mid Eles vão rushar o mid Essa guard não precisava Aqui não precisava, velho Eu já tinha saído Sorte que eu explodi o chogar E teve que sair da luta Com um de vida Ui, meu Deus Não sei com vontade De pegar o C lá em Curitiba Dá um soco no C Eu não sou um papagaio não Pra ficar dando peixe, graça Fica perto Mano, para de falar palavrão E o YouTube vai me cancelar Graça não é palavrão Você fala por quê? Mas não pode Tenta maneirar Tenta maneirar Essa mina voltou pro jogo, hein Voltou pro jogo Começou a jogar Entra em mim Entra em mim Põe o golfinho Põe o golfinho Põe o golfinho Põe o golfinho Golfinho, golfinho Eu quero pegar e matar Esse velcóis Que tá jogando lá de trás Esse porco de javali Eu quero acabar com ele Só isso que eu quero Graça Entra em mim, doido Digo, vice-versa Olha, até errei na raiva Eu também acho que errei Eu vou ter que dar B Dar B não E ir lá no bot Só que se eu for no bot Eles vão fazer Não farão É, perigoso Aqui, pega o lobo Eu já tô full build Então me dá o lobo Cara, tá esquisito Esses malucos Tá esquisito Esses caras Cadê eles Pera aí Pera aí Pera aí Nós vai saber agora A esquisitice Isso, faz o barão Faz o barão Eles nem sabem Que você tá aqui Isso, nóis Isso Tá quase Tá quase Pera só um pouco Dez segundos Tem um arde aqui Tá, damos cuidado Alux Deve ter um arde aqui Eu não vou sair mais de você não Eu não vou me power night Diabo, nego É, não adianta Não, você não sabe me acompanhar Eu vou sair power night Você se distancia Vai, mata ele agora Vai Você viu o dano que eu dei no chogar Você viu o dano que eu dei no chogar Você viu Vem 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 que você vai ver O que vai acontecer com você Vem Medroso Mas deve ser dano verdadeiro Não é possível isso, ué Calma, tibia Não, não, não Não chama os caras não Eles estão aqui, ó Vou jogar bem aqui Calma Calma Vamos ver o que é isso aqui Se pá Você eliminou um inimigo Você gostou do dano? Eu quero saber se você gostou do dano Namorado se dá muito dano, véi Namorado meu, véi Ele tá com um item de defesa Ele tá com três item de defesa mágica, véi Cara, que coisa mais roubada, véi Mano, os caras estão no top com o dragão importante Ganhamos o jogo Cara, ele tá com sem blush Ele tá com, ó, 30 É, 90 Ele tá com 115 Só no B Chogate de papel Muito dano, véi Calma aí Eu vou fazer um item ali, tibia Pra dar resistência, é Move Speed E mais AP Jura bem do cavaleiro Pronto, véi Acabou Acabou Bora Cara, você tá com o dragão da montanha Jura bem do cavaleiro Você não vai morrer tão fácil Acabou Acabou, acabou, acabou Cara, não sei O dragão da montanha Tá dando o que pra mim De, 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 de defesa Escudo só 415 É, o escudo Mais um pouco de defesa Mas geralmente o cabelo da 10 Do cavaleiro dá 10% Que eu tomo teu dano E pra menos 30 é 20% Acabou Acabou Tá com 3 mil de vida Você não é explodido Tá ligado Explodido você não é Pô, aí você morre Mas acabou, pronto O que é que eu voltei O problema é o seguinte Minhas magias só batem quando estão estacadas Cê sabe, né? Ok Aqui acho que é o GG Uai Cripe Cara, pode cair Tá com você matou Todo mundo, caralho Qual cair, cara? Cai, tu doido Vai pra cima Eu tenho spell Tudo aqui, velho Easy demais Falam muito E jogam pouco Perderam pra gato É a mesma coisa Que perder pôquer Pra mesgo O dano do varão Que delícia Vocês calados XD Olha o meu dano Olha o dano do meu time Ficando por aqui Gostaram do vídeo Deixa o likezão Inscreva-se no canal Vê o seu sucesso aí na telinha Podia ir pra outra live Pra assistir ao vivo Tamo junto Valeu